Fui boba quando pensei que daria certo E tudo entre nós seria perfeito Entreguei meu coração Dei tudo de mim agora Coração já não tava a ter mais Sempre fui ver eu a ti Eu que confia em ti Prometeste-me no ar E nem estrelas eu vi Esse amor já não tem vida Já me senta bem amor Já me senta bem amor Eres tudo pra mim Meu amor meu Minha companhia, minha vitamina Eres tudo pra mim Meu amor meu Hoje já me sento Muita sentição Me diz, eu tocaste na Maria Joana Agora estou aqui a pensar Se eu tocaste também na novela Me diz, eu tocaste na Maria Joana Agora estou aqui a pensar Se eu tocaste também na novela Sempre fui ver eu a ti Eu que confia em ti Prometeste-me no ar E nem estrelas eu vi Esse amor já não tem vida Já me senta bem amor Já me senta bem amor Eres tudo pra mim Meu amor meu Minha companhia, minha vitamina Eres tudo pra mim Meu amor meu Meu amor Hoje já me sento Muita sentição Tata Música Carrega a música Um amor Muita sentição Muita sentição